Oh Benjamin estou novo muito uva aqui Olha são tão tarde ainda nunca apanhei nada nessa latada tem sido só as uvas que a gente tem dado já vai para 11 pessoas ainda aí não apanhei nada nesta latada são tão tarde É pá lá está bem cheia não é Benjamin Nunca tenho que matar este ano A gente tem apanhado para dar pessoas tem sido só aí em cima desse taba São tão tarde Tem coisa que a gente apanhei antes Também fui a que eu antes de ir para o pico tirei da folha e tirei os netos Disse a lá de entusse antes Esta comida chegava está mais atrapalha Quer dizer isto tem que tirar um bocadinho de folha para arejar mais um bocadinho não é? E também amadurece mais depressa não? E não faz qualquer problema a uva não? Até em grande suporte Até aqui a uva muito... Isto é chamado de uva de prato não é? A gente antigamente se chamava uva branca não sei se... É porque é uva branca de prato Só que esta também é branca mas quer dizer isto é outro nome Sim Aquela é de fazer o vinho espumante que é daquela uva que faz o meu vinho de continente Faz o meu vinho espumante daquela se não estou me para a ver... Qual é aqui fora? É esta aqui... É esta aqui... É esta aqui... É... É mais amarela do que aquela não é? É... Aqui está mais adiantadinho Parece ouro É... Apenhou mais selos que são tão de sábio É... Está aqui com um espetáculo Está muito bonita Um espetáculo É... Há lá dentro Os merros não atacam aqui... Não comem... Talvez atacam mais a uva de cheiro... Lá do meio lado eles têm atacado, ao dia que elas vão ao Modrocena, eles são os primeiros a provar. Deixa-me um bocadinho aqui, vou experimentar, para se aproximar um bocadinho. É do mesmo pé? É não, é deste pé aqui atrás, não é? É deste pé aqui, é este pé, e agora aqui em cima, esta aqui como é, é da mesma qualidade? É da mesma qualidade, é da igual, agora esta outra que é já... Aqui está um bocadinho mais de a sombra, está mais atrasada, não é? Imagina, tem muito aí, veja-me. Vai fazer um barril? Um barril com outros potes? 9 potes? 9 potes? Aqui está a ver, olha a cálcula mas está... Aqui para o mês de setembro, esta aqui está um bocadinho mais atrasada, para o mês que vai, não é? É, são está a ver, olha a cálcula! Obviamente daqui a dias vais montar aqui uma fábrica Deixa eu mostrar melhor aqui Olha, se está a ver uns cachos de gosto também Posso tirar desta folha? Estás a ver? É um espetáculo! E esta é da mesma qualidade, esta é da parreira que vem de ali para aqui E estão cheios não é? Estão aqui bem durinhos ó Está aqui ó, está aqui com um espetáculo Apenha aquele que está ali mais que já está mais adiantado Este aqui? Este está, apanha o Marcelo Ah, é para cada um cachão Isto até dá gosto Quer dizer, o ano seco é melhor para uva não é? Parece que é Olha que enorme Botei este na pano de São Tom Não, não, não No que? Não, olha Já tem coisa que dava já Este ainda está meio a trazer Este ainda está meio a trazer Mas está meio a trazer Exatamente um monte de pessoas aqui Olha a Luís Hilda A assinar A assinar para a gente Olá, olá, está tudo bem por aí? Olha isto é o meu por meio direto aqui a partir do prédio do Benjamin Está aqui mais a sobrinha Está aqui mais a sobrinha Isto é gente do Pico, isto é gente que está habituada a trabalhar Isto é por aí Isto é para os coches dos vagamentos Isto é para os coches dos vagamentos E ainda vai a dar um barrigo de bem Ah, é ter muita coisa por aqui fora Mas já está a sentir seca Já Mas já a uva já está Já está safa O que era para dar já deu. Quer dizer que está madura, não é? Está a ficar madura. Está a ver. Estes três, nunca estando. Olha, deu dois cachos. Deu dois cachos de silva aqui. Nunca dei nada senão este ano. Este ano é que deu esses dois cachos de silva. Isto é um outro pó também que deu. Esta uva, esta cepa de uva, que trouxe sem cachos. Minha cunhada, minha cunhada. Isto é há uns anos, não é? Já tem uns anos que ela já tem aqui uma cepa já bastante grossa. Minha cunhada é que me deu a cepa de uva e foi o... Está-se a alimentar aqui por baixo da... Isto é uma cisterna, não é? Não, isto é a casa dos peixes. É a casa dos peixes nas grafas dos cisterna. Foi aquele alento. Foi o ontem a agosto. Quando tens ali na sociedade. A explorar a sociedade. Eu vou ver se chega lá. É tudo só de um pó. O ontem a agosto é que me deu a cepa de uva. E este foi de minha rena. Aqui está a sombrinha, beija bem. Aqui tem sombrinha bastante. É este pé que está aqui, beija bem. É este pé, não é beija bem. É um pé já velhote. Já tem uns anos. Ok beija bem. Foi quando o ontem a agosto teve ali a explorar a sociedade. É como deu a... É como deu a... É como deu a... É como deu a essas tecas. E a perguntei aí... Não aparecia. E aí está mais e menos tudo. Não aparecia. Mas é lá agora. O São Paulo me veio. Ela deveu me agradecer. Agora está a cair para baixo. já aparece mais e menos ah tem aqui um altar da bangra tu estás sempre a aumentar isto daqui a dias está o prédio todo coberto de vinha agora também é para parar aqui é para parar aqui e o que é que isto quer dizer aqui Benjamin para mim este saco isto é para espantar os morros e as moscas e dá certo mas tem alguma coisa ali dentro não senhora isto é daquela coisa das que vem se as peças estão espantalho não é? vem o vinho das caixas que vem o vinho e depois o assolto e amarro aí ok Benjamin vamos então aqui já para fora parece-me que aqui da vinha que já tem coisa que dá os nossos amigos aqui do Facebook que já estão fartos de ver tanta uva não é? e não podem chegar a minha sobrinha também do dia de boas de leite também treu a bota também no posse bus ela vê muitas coisas lá no seu computador aham no meu canal aham aham ela deu um retrato também outro dia ali é salatário oh Benjamin agora vamos aqui mais para fora aqui mais para a parte do quintal da hortaliça que neste momento não é a hortaliça aqui batata doce não é? não não nós temos as batatas da terra pois a gente ora minha sobrinha tinhamos e essa preta e ela antes da gente ir para o pisco ela mais feira foi botando ali ela e fechou íntimo não a batatinha se viesse a aguinha a batata se viesse a aguinha dáva A batatinha ainda está aqui verdinha, mas precisava água e pelos vistos a água está ainda distante. Ainda para o mês de outubro ou dezembro ainda temos uvas para comer. Isto é com os senhores pescoitos aqui há uns anos, isto tinha feito duas vindimas, num ano só. Não é bem duas vindimas, é uns reventos que já não têm nada a ver com a primeira. Este é um barriga aqui, o santo não está a ver, não é por ser minha, o santo não está a ver, olha aqui estes dois queixas, um quarto destes, um homem, um quarto destes. Fica com a barriga ao lado, não é, fica com a barriga azul como a gente costuma dizer. Isto é um disparado, e estes cachos, e estão bem durinhos beijamigã, isto tem camadas de uva em cima de camada, é, camada em cima de camada, como são tantas, é, uma loucura. Olha, e aqui para trás, olha, isto vem tudo deste bem, é, isto é uma loucura beijamigã. Vamos ver aqui mais fora um bocadinho, que é para a gente também encerrar isto, para a gente não ser muito maçador, não é, eles já estão a mandar a gente para o outro lado, e a gente não gosta de maçar-me os girassol, apanhei o girassol, para botar no tapete, agora são tantas a ver, para não aranha e abetou-a. Não arrebenta-a. Estão a arrebenta-a, mas já estão mesmo... Eu apanhei-lhes para botar no tapete. Mas tem mesmo aqui uns pés discretos, mas bem. Está aqui um girassol, tem aqui outro pé mais abaixo, e aqui é o quintal do beijamim. Eu apanhei-lhes tudo, o senhor não está a ver, foi para botar no tapete aí em cima de um forato. Foi um direto, aqui do quintal do beijamim, não foi nada do outro mundo, é precisamente aquilo que aterrará, a uva realmente teve outra dimensão, porque há um velho ditado que diz, maio couveiro não é vinhateiro, mas já temos cerca desde abril, portanto a uva gosta muito é deste tempo assim. E foi o que aconteceu este ano, há aí uma fartura de uva que é uma loucura. Muito bom dia a todos, obrigado pela vossa atenção e até ao próximo. Obrigado. Este foi o meu problema também, agora quero salvar aqui, tenho aqui muitos erros de não sei quantos, vocês têm que apreciar isso, mas também foi o meu primeiro direto, portanto em princípio também acho que já estou perdoado. Obrigado, tchauzinho. Até a próxima. Veja bem, por que aí? A coisa que é a minha penina é só, qual é a minha? É esta? É esta. Pronto. Dá para a empregada, dá para tudo? Poxa. Vamos te esperar. Se não quiser dar um coxinho à sua empregada para uma hora para cá, não sei, isso é consumo. Tchau.